Amanhã à tarde, cedam os calvários. Eles sacam as armas e está lançada uma grande aventura. Você vai assistir ao assalto final. No Velho Oeste, a luta é rinhida e manda a lei da bala. Coltos para os sete magníficos. Amanhã à tarde, no Canal 1. Cerveja Sagres. A nossa seleção. Ontem faltaste a biologia. Toma os apontamentos. Linnick? Claro, controla os micro-organismos. Em excesso? Que provocam a caspa. Ainda a usar o meu, hein? Funciona. Novo Linnick. Eficaz contra a caspa. Suave para o cabelo. Depois do brilharete na luz, o Vitória tem ainda mais argumentos ao receber o líder do campeonato. Você não vai perder um grande jogo. Este domingo à noite, Vitória de Guimarães, Futebol Clube do Porto, no Canal 1. Novo Chocolate Dull. Apenas um chocolate é pleno de sedução. Apenas um chocolate tem a suave textura da seda. Apenas um chocolate é tão intenso e cremoso. Porque é algodão quando pode ter seda. Chocolate Dull. Pura seda. Segundo as previsões, no mínimo e do litoral, o dia vai estar quase sem nuvens e com um vento fraco que superará a de soeste. Entrados os montes e no alto do ouro, verificar-se-á quase uma ausência de nuvens e a temperatura rondará aos 23 graus. Quanto à beira interior, iremos estar com um dia com pouca nublosidade e com um vento que superará fraco a moderado de soeste. Em relação à beira litoral, extremadura e ribatejo, o céu estará com poucas nuvens, mas temporariamente muito nubulado. Os termómetros registrarão 23 graus. Mais a sul, o alentejo, prevê-se um dia com algumas nuvens, mas com tendência para um aumento de nublosidade. O vento de soeste será moderado. Finalmente, na região Algarvia, as condições serão idênticas. Céu pouco nubulado, mas temporariamente com muitas nuvens. A temperatura não deverá ultrapassar os 20 graus. Eles são capazes de tudo. Dois irmãos, numa luta que vem do princípio dos tempos. E só um deles vai alcançar o poder supremo. Caminhada sem tréguas, segunda-feira à noite, no Canal 1. São precisos 12 anos para revelar a distinta natureza de Gold Seal. Uma exposição de centenas de obras selecionadas de 70 coleções internacionais. Quatro séculos da visão artística sobre o Brasil pelo olhar dos europeus. Centro Cultural de Belém, de 27 de janeiro a 2 de abril. Centro Cultural de Belém, de 27 de janeiro a 2 de abril. Centro Cultural de Belém, de 27 de janeiro a 2 de abril. Centro Cultural de Belém, de 28 de janeiro a 2 de abril. Centro Cultural de Belém, de 28 de janeiro a 2 de abril. Centro Cultural de Belém, de 28 de janeiro a 2 de abril. Centro Cultural de Belém, de 28 de janeiro a 2 de abril. A CIDADE NO BRASIL Ano após ano, o Discovery já provou ser capaz de sobreviver às mais duras formas de condução, exceto uma. Pai, ainda falta muito. Oh, mãe, eu não me largo. Vamos para casa. Novo Discovery, cinco portas. O Land Rover para toda a família. Mãe, estou outra vez com vontade. Tintin, o grande repórter e o seu inseparável Milu. No Independente, a partir de 31 de Março, colecione todas as semanas os fascículos das suas 4 melhores histórias. Esta semana, oferta da capa e do primeiro fascículo. Dos 7 aos 77, o Independente. Tintin por Tintin. Existe um crédito pessoal flexível que lhe permite fazer obras, equipar o seu lar, pagar despesas de saúde, investir na sua formação, viajar, comprar automóvel. Crédito e Caixa. Você tem as ideias, nós as respostas. No próprio dia, Crédito e Caixa, o crédito pessoal flexível da Caixa Geral de Depósitos. Mais de 10 mil vantagens. Não olhes para trás. Cartão jovem. Exclusivamente para adultos. Dos 12 aos 26 anos. Surpreenda os seus olhos. E a sua boca com... 3Ds. Os aperitivos estaladiços. 3Ds. Sabor em 3 dimensões. A tradição diz... Nos concursos ganham-se carros vulgares. A tradição... A tradição já não é o que era. Ganha um Porsche com JB. Milfleur. Novo perfume de impulso. E se um desconhecido te oferecer flores? Isso é... Milfleur. Novo perfume de impulso. Escalei. Saltei. Esquei. Surfei.